Viver e lembrando da minha família na alma sempre levo no coração Escola na aula, infância da vida, essa vai pros diretores que me julgaram Tô na minha meta, no meu dia a dia, no meu corre Tô no meu verapão, pra aquele profeta que diz quem diria, quem diria Sua filha ouviu meu som no caminho certo, já fui do errado, eu mais sei ter o erro No crime, no pé, o meu progresso, toda minha caminhada, sem ter um erro, sem dar um pé O meu destino, eu não vá, foi traçado, destinado a ser um bom pai Sei que é difícil criar minha filha nesse mundo louco demais Me uso de exemplo, ver meu reflexo pelas águas Que todos os meus momentos de tristezade e alegria já viraram mágoas Que todo sofrimento, graças a Deus, viro risada Dê mais valor pra sua vida, quanto tá valendo pra sua alma E de graça, me uso de exemplo, ver meu reflexo pelas águas Que todos os meus momentos de tristezade e alegria já viraram mágoas Que todo sofrimento, graças a Deus, viro risada Dê mais valor pra sua vida, quanto tá valendo pra sua alma E de graça, ficar incomodada, cantando seu certo Fiqueira aí, com a cada vez é meu progresso Fala mal mesmo, bosta, eu não ligo pra nada Saca a roupa de uma porra desse tiro certo Esse tiro de palavra da porra da leite Se a cara apresenta, ele vai me sapalar O meu solo tá tocando, entrando na sua mente Encantado, não tem como se incomodar No caminho certo, já fui do errado Mas sem ter um erro no crime no pé O meu progresso, toda a minha caminhada Sem ter um erro, sem dar o pé O meu destino nunca foi traçado Destinado a ser um bom pai Sei que é difícil criar minha filha Nesse mundo louco demais Me uso de exemplo E meu reflexo pelas águas Que todos os meus momentos de trindade Alegria já viraram mágoas Todo sofrimento, graças a Deus, viro risada Dê mais valor pra sua vida, quanto tá valendo pra sua alma E de graça, me uso de exemplo E meu reflexo pelas águas Que todos os meus momentos de trindade Alegria já viraram mágoas Que todo sofrimento, graças a Deus, viro risada Dê mais valor pra sua vida, quanto tá valendo Sua vida e de graça E da graça, me uso de tu Netherlands E da graça, me uso de tu орdзы Olha pra sua vida, quanto tá valendo Alegria já viraram mágoas ori Segunda última 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 E agora eu сделаю O que é o último нас Departamento Desde Alegria Obrigado.